Coisas que toda criança raiz faz. Já tô lhe avisando, Florentina. Só tô levando o dinheiro do pão e do leite. Não me peça nada. Biscoito, 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 biscoito. Não tem biscoito, só tem o dinheiro do pão. Florentina. Que coca, que coca, que coca, que coca. Pela segunda vez, eu só tenho o dinheiro do pão e do leite. Não vou lhe avisar mais. Moço, muito leite, já volto. Quando a Espanha... Florentina, quando chegar em casa nós conversa, viu? Quando chegar em casa nós conversa. Mã, mã, vamos pra casa. Precisa não, moço. Precisa mais não. Chegando em casa... Mas pra mim, Florentina, sua moleca senosa. Eu não me avisei, que não era pra me perturbar. Não me pedi nada, não foi? Estou comércia cerdosa. Não pode sepanhar, mamãe. Não pode sepanhar. Não pode sepanhar. Obrigado.